Chegou a hora da coluna comer bem e dessa vez em clima de Natal. Confira a nossa sugestão. Pois é, estamos nós aqui na cozinha já prontos para preparar a nossa ceia de Natal, a nossa sugestão de ceia de Natal. Professora Linda Susan mais uma vez aqui com a gente para dar essa dica linda. Qual a receita desse ano? Olha, esse ano a gente decidiu já para fazer uma sugestão para as donas de casa simples e bem de acordo com a nossa cultura, que é a carne de sol natalina. Nada muito sofisticado, mas muito saboroso. Então preste atenção aí nos ingredientes que você vai precisar para fazer esta delícia. 1 kg de carne de sol, 500 gramas de queijo coalho, 300 gramas de bacon e manteiga da terra. Para decorar você vai utilizar azeitonas, abacaxi desidratado, tomate seco e rodelas de tomate, cebola e pimentão. Ingrediente na mão, qual o primeiro passo? Primeiro passo, carne contra filé. Você deixa esse contra filé de mais ou menos um centímetro o bifinho. O salzinho fino, você faz ligeiramente o salzinho fino, espalha com a mão. Faz do outro lado também. Isso eu tenho que fazer? Espalha com a mão. Na véspera? Na véspera. Você vai deixar curando por 24 horas na geladeira e só vai usar no dia seguinte. Lembrando, contra filé, que você vai pedir lá para o rapaz do açougue tirar todas as aparas e deixar bifes de mais ou menos um centímetro. Nossa deliciosa manteiga da terra. Você já está com as frigideiras preparadas. Você coloca nas três frigideiras. Aqui nós estamos colocando nas três frigideiras. Porque vamos assar o bacon, a carne, colocarmos na maior. Patias finas de bacon. Esse bacon você já compra patiado. Linda, e o bacon? Qual é o ponto do bacon? O ponto do bacon, ele vai ficar bem sequinho. E quanto mais sequinho ele ficar, melhor. Porque você vai retirar boa parte da gordura dele. Uma vez o queijinho assado, você já vai retirando a frigideira. Para você fazer a montagem da carne, que é o próximo passo. A montagem do prato. Linda, esse é um prato que tem que ser feito pouco tempo antes de ser servido, né? Exatamente. Ele tem que ser feito muito próximo. Porque ele tem que ser servido quente. Tem que ser feito muito próximo da hora que você vai comer, né? Que você vai jantar. Bom, então estamos com tudo pronto e vamos à montagem do prato, né? Isso, Linda? Isso. Como é que a gente faz, então? Bom, feito toda aquela etapa que a gente já viu, vamos agora, primeiro, no centro do prato, você coloca uma carne só, depois você vem com um tomate, o queijo assadinho, aí você vai com uma rodela de pimentão. Essa montagem, na verdade, é meio livre, né? Com uma de cebola. E vai do gosto do indivíduo, né? De cada um. Porque o que a gente está colocando aqui a verdura? Qual é a função da verdura, nutricionalmente falando? É que você vai ter uma alimentação bem calórica e você vai estar colocando fibras, vitaminas e sais minerais que vão dar um certo equilíbrio aqui nessa refeição, certo? Agora você coloca o outro bife, por isso que o bife tem que ser fininho, certo? Certo. Agora você vai colocar, olha como o bacon ficou bem sequinho, a fatiazinha de bacon. Você vai colocar agora o tomate seco, um palito, pegar uma azeitonazinha para você fechar o seu prato. Ainda você vai colocar uma, isso aqui é o nosso abacaxi desidratado, que a gente vai colocar aqui, que também é rico em fibra, vai pegar de novo o tomate seco. Você pode decorar conforme você quiser. Você pode também até usar outra fruta aqui. E de novo... Só uma sugestão, né? É, uma sugestão. Você pode complementar com uma azeitona. E para completar, você vai colocar uma porção de purê de macaxi. Então está pronta aí a nossa sugestão. Está pronta a nossa sugestão para uma carne de sol natalina. Você veja que nós nos preocupamos em usar os produtos de terroir paraibano. Isso aí, obrigada linda mais uma vez aqui por essas sugestões. Feliz Natal para todo mundo, né?